Quando que você se converteu, você meio que adiantou aqui que você, o seu filho não dormia direito, tava lá e tal, e você começou a ver os programas noturnos de culto, e como foi que deu um clique ali que você, pescaram você, porque aqueles programas é pra pescar, né, não pescar no mau sentido, pra pescar no bom sentido, mas pra pescar a pessoa, né, como foi que te pescaram? É, eu nunca imaginei na minha vida que eu fosse me converter, imagina, eu jamais, eu assim, venho de uma família, minha mãe era católica, né, hoje também cristã, meu pai era espírita, e eu sempre gostei do espiritismo, do kardecista, né, e a família do Rô também era espírita, só que daí todo mundo se converteu, né, minha sogra, minha irmã, A irmã do Rogério, quer dizer, minha cunhada Antes de você se converter Sim, vixi, anos, 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 anos Tanto que quando eles me chamavam pra conversar, eu falava, ai gente, ai time que tá ganhando não se mexe, não sei o que E aí foi que aconteceu, o Stefano não dormia, né, de jeito nenhum, só dormia nos meus braços, então eu ficava naquela poltrona de amamentar, colocava um monte de travesseiros e ficava com ele ali, né, e nessa, o quartinho dele não tinha, teve a cabo, nada, eu comecei a assistir, não tinha nada pra assistir, eu queria, né, comecei a assistir Foi uma coisa natural Foi uma coisa muito natural e foi quando teve um momento que minha cunhada, ela mora no interior de São Paulo, ela estava visitando minha sogra, aqui na região do ABC E nós fomos até a casa da minha sogra pra vê-los, enfim, vendo meus sobrinhos E aí eu falei pro Rô, chegou um momento lá, nós já estávamos lá há um tempo E eu cheguei num momento, eu falei, ô mô, eu vou pedir pra Rô que eu quero aceitar Jesus como o único Senhor e Salvador E aí ele falou assim, eu acabei de aceitar Eita Falei, não tô sabendo de nada Não me falou? Não me falou nada E aí foi muito bonito, né, aí nós É, nós nos convertemos, nos batizamos, né, e... E foi uma nova vida ali Uma nova vida, muito gostoso, sabe, eu tô falando assim, não tô falando de religião, gente, né É, até nem gosto do rótulo Então assim, qual o problema também? É, mas eu não gosto, assim, o rotular evangélico Porque parece quando você fala assim, ah, eu sou evangélica, quer dizer, ah, eu sou a melhor pessoa do mundo Isso, e o restante não existe Sabe, o resto é tudo o resto, né, porque eu sou muito boa, parece que é um adjetivo Isso E não é, sabe, então assim, é vivendo e aprendendo O importante é estar com Cristo, em Cristo Só que aí você começa a trilhar um caminho que te faz bem Então aquelas coisas... É que criou o conceito evangélico, que antigamente era protestante, né Então eram os protestantes Aí o conceito evangélico veio e no começo era aquela coisa de realmente Já teve muitos problemas Eu não vou ficar citando, mas teve problema com o santo Criou um negócio, tipo, evangélico Só que hoje em dia acabou isso E tem que tomar cuidado, mano Porque são pessoas Sim, sim Não é Deus que tá fazendo isso Exatamente